Qual é o real objetivo a partir de agora? Boa tarde. Eu acho que o pensamento é jogo a jogo. Matematicamente a gente tem chance ainda de acesso. Claro que ficou bem difícil agora, mas a gente continua trabalhando firme para ir de jogo a jogo. E tenho certeza que a gente vai trazer o nosso melhor para alcançar a maior pontuação possível. Bom, hoje o treino, como sempre de costume, o Emerson Maria fecha o treino antes do jogo. Queria saber o que de fato acontece quando o treino é fechado? O que muda? Que tipo de treinamento vocês fazem? É mais conversa? É boa parada? O que a gente não pode acompanhar em treino fechado do Emerson Maria? Claro, algumas coisas, porque de adversário para adversário muda. A gente trabalha algumas coisas ali que podem surpreender no jogo. Eu acho que não teria problema nenhum de vocês assistirem os treinos, mas como é filmado, então ele prefere resguardar mesmo para que a gente possa treinar bola parada, algumas jogadas de ataque ali para que fosse surpreender o adversário. Olá, Anderson. Esse campeonato brasileiro da CNB, eu creio que até você intimamente queria ter jogado mais, queria ter participado mais. Eu entendo que você teria até doado mais para o time, teria conseguido mais êxito, você ajudava mais a equipe. Você acredita que nessa CNB faltou realmente para você uma sequência de jogos, para você se encaixar dentro do esquema, tanto do Cavalo quanto do Emerson Maria, para você ser o Nath, que todos conhecem? Eu acho que com o Cavalo eu praticamente joguei todos os jogos com ele depois que eu voltei da minha lesão. Depois, quando eu já estava com a sequência, eu tive uma virose que me atrapalhou bastante. Perdi muito peso nessa época. E quando o Emerson Maria chegou, é um trabalho totalmente diferente. A gente demorou um pouco para ser habilitado. Mas eu tenho certeza que ele fez o melhor para o time. Eu queria, claro, ter jogado todos os jogos. Eu tenho uma participação grande de não ter jogado esses jogos consecutivos, porque eu não fiz pré-temporada, não fiz mini pré-temporada e eu acho que eu podia ter ajudado bem mais o Botafogo, mas o campeonato ainda está em aberto e eu tenho certeza que a gente vai alcançar bastante. Outra situação que eu queria tratar com você também. Muito se falava que Nath, seu Murilo não podia jogar juntos. Que bolava, jogava no mesmo espaço no campo. E nos últimos jogos a gente tem percebido você ao lado do Murilo e vocês alternando muito. Hora você na meia, hora você na beirada e vice-versa ele também se deslocando. Encontrou uma forma de você, Murilo, conseguir jogar junto? Eu acho que a gente teve que se adaptar um pouco. A gente teve uma conversa com o treinador que esclareceu muita coisa. Tem imagens também que ele pode provar que a gente embolava um pouco quando a gente jogava junto, porque a gente tem praticamente o mesmo pensamento de buscar a bola no pé. A gente não tem o costume dos jogadores de beirada de dar profundidade. Então ele fez com que a gente entendesse isso e só assim pra gente jogar junto. Porque se não for assim não tem jeito. A gente tem que entender e se adaptar. Bom, Nath, muita gente fala que jogar no Paulistão ou uma Série B por um clube paulista é uma boa vitrine pro jogador. Você tá aqui e chegou na Série B do Campeonato Brasileiro, vocês conseguiram manter o Botafogo na Série B no primeiro ano. Qual que é a sua avaliação da sua vitrine hoje? É de permanecer numa Série B? É de ir pra uma Série A? De permanecer no Botafogo? O que o Botafogo te proporcionou a você como jogador de futebol? Eu acho que o mais importante que o Botafogo apresentou na minha vida esse ano foi que eu tive mais jogos, né? Mais jogos em campo porque há um ano e meio atrás foi difícil. Sofri com lesão e o jogador acaba desaparecendo um pouco do mercado. E eu acho que o Botafogo foi importante na minha vida nisso. Eu tentei ajudar da melhor maneira possível. Ainda não acabou o campeonato, ainda tenho muito o que fazer. Claro que são 4 jogos, mas eu vou seguir trabalhando pra que eu possa fazer o melhor até o final do ano. Eu queria falar, seu contrato termina agora no final do ano, você já iniciou conversas com o Botafogo? Ou tem sondagem de outra equipe? Como é que tá essa situação? Eu deixo essa parte mais pro empresário. Eu não tive conversa nenhuma com o Botafogo. Mas eu sei que ele vai resolver da melhor maneira e se for de permanecer eu vou ficar muito feliz também e poder ajudar o Botafogo. Aproveitando esse gancho, apesar de você não ter jogado o tanto que você queria ter jogado, em todas as relações que a gente vê de torcedores que já começam a projetar 2020, no elenco que tá aí, quem fica, quem sai, o Nades sempre figura na relação daqueles que eles querem que ficam. Você não jogou tanto assim, mas o pouco que jogou, ou às vezes que jogou, você sempre agradou. Como que você vê isso, né? E se isso também pode ser fundamental na hora de você decidir se fica aqui no Botafogo ou se parte com outro clube em 2020? Graças a Deus eu venho recebendo alguns elogios aí que agradam a pessoa, qualquer pessoa, qualquer trabalho, eu gosto de receber elogios e eu não sou diferente. Como você falou, o pouco, o pouco, com as vezes que eu pude entrar em propósito da Botafogo, eu tentei dar o meu melhor e eu acho que eles reconhecem isso e se for eu ficar, eu vou ficar muito feliz e... mas eu vou deixar o meu empresário e o pessoal do Botafogo pra eles consigam conversar e resolver da melhor maneira. E a vontade, Nades? A minha vontade é de permanecer sempre, eu sou feliz aqui, eu gosto de jogar aqui, apesar de alguns falarem que é difícil jogar aqui dentro de casa porque a gente às vezes não consegue o resultado, mas eu amo jogar nesse campo com a nossa torcida e espero continuar esse segmento. Falando sobre o jogo de hoje, de, desculpe, amanhã contra o esporte, você não terá o Murilo, agora você vai ter que ser aquele camisa 10, aquele organizador da equipe, o armador da equipe e você também tem características bastante ofensivo, de estados fora da área e tal, como que você projeta essa partida sendo você o responsável por toda a organização do ataque do Botafogo? Bom, vai ser um jogo bastante complicado, eu acho que o Murilo vai fazer bastante falta e vem fazendo excelente campeonato, mas eu tenho certeza que quem entrar no lugar dele ali vai poder ajudar a gente nesse jogo e é um jogo fundamental porque a gente não vem vencendo dentro de casa e eu acho que é hora da gente bater a mão no peito e assumir a responsabilidade de cada um. E eu não fujo das minhas responsabilidades, eu sei que o futebol que eu tenho, eu sei o quanto que eu posso agredir ao Botafogo e vou assumir essa responsabilidade para que eu possa fazer um grande jogo. Você tem como característica o chute de fora da área, além dos livros, da armação, você tem que procurar surpreender os goleiros chutando de fora da área. Você entende que esse também foi um fundamento que o Botafogo poderia ter usado mais durante a competição? Eu acho que alguns adversários quando vem aqui para jogar fechado, esse chute de fora da área é uma boa alternativa que a gente pode usar no drible ali. São jogadas que tem que surpreender o adversário, eu acho que a gente poderia ter caprichado mais, até eu poderia ter caprichado mais nessas finalizações, mas eu continuo trabalhando e eu sei que nesses quatro últimos jogos ainda vai aparecer alguns gols. Bom, Nath, você disse aqui que há um ano e meio que você sofria com lesões, né? Que o Botafogo foi importante na sua carreira. No que sentido você diz essa importância na carreira? Foi o departamento médico que te falou das lesões? Como foi? É, quando eu cheguei aqui na verdade eu cheguei machucado e eles confiaram que eu ia melhorar e que eu não ia machucar mais e foi o que o departamento médico fez. Eles fizeram um trabalho muito bom comigo. Eu machuquei, se não me engano, depois de dois meses aqui, mas foi uma lesão de uma semana e não teve nada a ver com o meu adotor. Então, a lesão que eu tinha, nunca mais eu senti nada e eu agradeço ao Botafogo por isso, porque é muito ruim você vir tratar de manhã à tarde, todos os dias e se dedicando e você voltar para o campo e sentir de novo. Quando você tem uma sequência e você sentir de novo, é triste para o jogador, então eu agradeço também essa coisa de não machucar mais e dar seguimento a uma carreira.